e bem-vindo ao meu canal pessoal eu já vou estar passando para vocês aqui como vocês podem personalizar o seu android como um iphone tá os dois aplicativos que vocês vão usar são esses dois aqui ó é o da câmera né câmera ou 10 e o monitor 10 no caso os dois estão disponíveis no play story mesmo tá vamos lá primeiro de tudo são os temas é o formato do aplicativo tá vai ser esse aplicativo aqui o 10 ficou nele automaticamente já transformou tá só os ícones dos aplicativos e reparem no fundo tá vendo tá esse aqui aqui vou te mostrar puxando para direita vai aparecer algumas propagandas né para inglês né mas é porque o aplicativo é inglês né então aí eu ainda não sei como traduzir essas propagandas mas acho que isso não para muita gente não não vai ter utilidade a tela inicial segundo terceiro né aqui está como do iphone tá aqui no fone ele tem o mesmo aspecto né e mostra os seus contatos aqui o mesmo barulho tá bom então agora outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a câmera né se vocês repararam na barra superior aqui em cima tá vendo que eu tô descendo é do iphone também e de baixo para cima tem outra barra gente de baixo pra cima tem outra barra gente de baixo para cima tem outra barra gente de cima para baixo né que eu mostrei e de baixo para cima tem outra barra né ó ó subiu tá de baixo também tem cima e baixo tá bom bom modo fácil rápido transformar no fone vou zerar voltar querendo dizer né para os dois aplicativos o segundo é a câmera é isso daqui ó conseguiu que bagunça está na casa aqui você pode mudar os temas nessas três bolinhas ó na verdade eu vou colocar em raio-x né em vários estilos ó e aí pessoal esse é a câmera tá para tirar a foto é a mão você pode gravar o vídeo né vou botar aqui e agora quem gostou tá se inscreva no canal compartilha com os amigos eu vou deixar o link do vídeo falando do iOS 9 essa barra de notificação aqui de cima para baixo e a barra de notificação que é de baixo para cima é que você pode ligar a lanterna pode ligar os dados móveis no caso eu não vou ligar né e várias opções nessa barra de baixo aqui a porcentagem da bateria está errado porque é só aplicativo não é original do Android tá bom e aqui embaixo tem o atalho da câmera também tem o atalho da câmera tá tudo aí pessoal os dois aplicativos vocês vão analisar a história tá link de como transformar outros temas tela de bloqueio é o teclado do telefone tá a barra superior de notificações a barra inferior que fica embaixo e um tem um pouquinho aquela bolinha que você é parecido com essa daqui ó é parecido com essa aqui ó essa bolinha que eu tô deixando vermelha é do meu gravador de tela tá bom espero que tenham gostado do vídeo acesse os links na descrição do vídeo links das lojas de iPhone smartphone e notebooks tá se inscreva no canal quem gostou e dá um like para ajudar na divulgação do meu canal até a próxima e aí